Fala rapaziada, dá um liga nessa moto aí, mano Isso aí é louco, velho, olha como que tá essa bicha Tinha uma lavada nela, passei... Esqueci o nome da parada que eu passei lá, mas passei E olha isso, velho, a moto ficou impecável, mano Nossa senhora Vamos dar um olho aí Vamos ver Como que a moto se comporta, hein, cara Isso é louco, velho Essa moto aqui, deixa eu te contar, velho Eu sou apaixonado por essa vizinha aqui, doido Altas Aventuras, e aí, tio Vai com calma aí, cara, senão você estraga o brilho da moto Altas Aventuras com a vizinha Sentindo o freio dela, tá pegando demais Tem que dar uma... Agora foi Cara, eu ia seguir reto, mano, mas... Pensando bem o que eu faço Tô meio perdido ainda, rapaz Tô meio perdido ainda Vamos... Vamos seguir em frente aí Eita, calasquira, hein Vamos seguir em frente Vamos ver o que nós faz, o que nós arranja O que nós já aprontos aí Dá um pião de moto Vamos bem tranquilo Não sei como que tá hoje De aviatura aí na cidade Tem dia que os caras tá embaçados Tem dia que os caras tá... Bom, a aviatura não tá ali na... Na delegacia não, então vamos ficar esperto Vou ficar um pouco esperto, né, velho É um rolezinho bem de boa, rapaziada Só pra... Só pra nós desfilar um pouco com esse brilho dessa moto O que que adianta você... Você lá vai deixar guardado Né? Tem que dar uma voltinha Dar uma desfilada Ainda mais nesse sol, cara Bate na carenagem da moto Reflete em todo mundo E nós vamos naquele jeito Vem devagarzinho Vem de boa Vem ver o Leib do Leib Esse retrovisor meu aqui Ele tá... Tem que apertar Ele tá muito frouxo Do lado direito aqui Desce aqui no quebra-mola Passa bem de boa Postinho Tenho medo de posto Porque, meu Deus Os preços estão absurdos Olha o cara da XR Atrás de nós, doido Ó XRE é mó bonito, hein, velho Você tá doido Mó de boa eu olho no retrovisor XRE Apavorando Eu falei, cara Sai da frente aqui Botinha massa, velho O interior é foda, né, mano Você vai pra uns lugares Que você fala Caramba, velho Que bairro que é esse Não é bairro, não Isso daí é o centro Bora, tio Só tô esperando tu Tudo que eu tenho medo é poeira Tudo que eu tenho medo é poeira Se pegar poeira é fodeu Vamos lá Eu fiz uma gambiarra aqui, cara Com Com Ai, como que eu posso explicar, cara Tipo assim Capacete, ele tem uma parte Aqui embaixo do capacete Que é uma PC Não é uma PC É tipo um Um negocinho aqui Que ele ajuda a cortar o vento E eu perdi esse trem Aí eu entrava muito vendo o capacete Fui lá, cortei um papelão E fiz o molde, né Recortei e tal Coloquei ali E aparentemente tá funcionando Nossa, a vizinha já tá no limite, cara E tipo assim Tá funcionando, sabe Coloquei ali Que eu percebi que era Era só fazer o molde Porque assim Nossa, eu me complico muito Na hora de falar Que eu Fico falando Fico pensando, cara Mas assim É o negócio ali embaixo Aí quando eu colocava a mão Ele parava de fazer o De vir vento pra dentro do capacete Então eu falei Ah, beleza Eu preciso pôr uma coisa ali Não importa o que seja Aí eu cortei um pedaço de papelão Bem discreto ali E coloquei ali Que é uma parte que não Não fica visível assim Pra Pra galera ver Tá bem de boa, mano Olha a vizinha pegando Ai, vai Eu não acelerei tudo Porque é o seguinte Tô um pouco Receioso De fazer essas curvas Que o produto que eu passei É desgrimpante É desgrimpante e silicone E eu passei ali no pneu também Só que o BO é que É, né Vai ficar liso, pô Vai ficar liso Eu tô com medo de Dependendo da inclinação Que eu fazer Pegar ali na lateral E o pneu rodar, né O pneu deslizar E eu cair Então assim Eu não pensei muito nisso O certo pra passar no pneu É pretinho Mas eu passei essa parada aí Aí ficou meio Meio tensa, né Da hora, hein, mano Pegar uma BRzinha aí Com a bizinha Top do top Aproveitar que Pega bastante bem aqui sol E ela seca, né Mas você é louco, cara Vou contar Essa bizinha anda bem, cara Anda bem Pegando 120 bem de boa Se o painel não estiver mentindo, né Tava pensando em colocar nela Um comando E um escape, mano Vem ter um comandinho nela aí Pra ela desenvolver mais Sei lá, eu acho que ficaria interessante A gente tava vendo no YouTube Uns projetos de bis Tem o cara que tava com uma brisca E ele preparou ela pra 185 cilindrada E tipo assim A bichinha tava pegando 170, tá doido Olha, essa daqui Ela pegou 110 ali, ó Agora Ela vai mais ou menos Essa parte de 110 Cento e pouco Em reta assim, ó Tipo, ó Eu tô acompanhando aqui a Relux Relux tá em 110 também 105, alguma coisa assim E... Mas ela pega 120 Se eu deixar na baixadinha Ela pega 120 de boa Eu tirei o coletor dela Pra ver se tá um pouco mais de coisa Dá pra tirar o... O filtro, né Mas... O tempo de poeira é complicado Você tirar filtro Cara, eu não gosto muito De ultrapassar a Relux, velho Pelo seguinte motivo De que é uma Relux, né Já quando se eu der Ultrapassar uma vez Eu tava de boa na BR Aí eu fui ultrapassar Uma Relux Eu acho que era Relux Se eu não me engano era Vai Relux mais ou menos Do jeito que essa daí tá Só que um pouco mais lenta Aí eu falei Caramba, velho Vou ultrapassar, né Eu ultrapassei E quando eu coloquei de lado O... O fio da puta acelerou, mano Eu fiquei só o odd, cara O cara acelerou e Partiu na bola do mundo Falei, caramba, velho Os caras não andam Mas quando você Você bota a bizinha do lado Os caras querem andar, doido É tipo um pau no cu desse daí Que tá na minha frente Acelera, tio Tu tá com mais Relux, mano Tu tá com medo de quê, velho Olha, o cara tá andando A 100 por hora, velho Vai fazer o quê? Cada um anda no... Seu tempo, mas... Mas é foda Não dá pra eu querer ultrapassar Eu não vou dar conta Tipo assim, eu até ultrapasso Mas eu preciso de bastante espaço Olha a estradinha lá na frente também A estradinha tá mandando ele pro lado Só não vira, cara Só não vira Assim, ó Atrás da Relux deu uma biz Deixa eu ficar esperto Que às vezes o cara tá olhando a Relux Aí ele fala Não, ó Olha lá Ele virou pra lá Não sei se vai dar pra ver aí na câmera Mas dependendo O cara tá de olho ali na Relux Pelo retrovisor Relux passar, ele entra Só que daí ele não vê Se tem uma biz atrás Aí fodeu É aí nessa que eu me acabo É assim mesmo Ó, a Relux agora ganhou espaço, mano O cara deu uma bizadinha a mais no acelerador Porque ele falou Mano, essa bizinha tá me apavorando Não vou acelerar não Que se eu não acelerar A bizinha vai pô Daí vai ficar feio pra mim Acelera essa porra aí, mano Cara, aí cara chato, né, velho Fica aí mandando os outros acelerar Foi mal, velho Foi mal por ser chato Deixa eu olhar no bolso Se as coisas tá tudo aqui ainda Porque eu tenho um momento Andando assim na BR Do nada Voar minha carteira Voar meu dinheiro Mentira Dinheiro eu não carrego não Só dinheiro Carrega o cartão, velho Se você não gosta de dinheiro Eu não gosto de carregar dinheiro, velho Só leva o cartão, hein Nem carteiro eu gosto de carregar, velho Eu carrego mais porque você precisa Deu os documentos Se a polícia parar e tal Você tem que ter em mão É praticamente forte a aplicatória, né Documento de identidade Mas assim Se fosse pra levar Eu não levava não, cara Eu acho que nem precisa Na real tem Pelo aplicativo, né No celular Só que eu prefiro levar o documento Prefiro levar físico mesmo Agora cartão Eu pago ali no celular Pra aproximação Bem de boa Mas vai tranquilo, né Ó Eu fiquei Fiquei meio esperto Porque o cara tá Ultrapassando lá Mas vai dar Dá tempo de ultrapassar assim A ambulância, né, cara É, pra ambulância Tem que dar espaço Não tem jeito não Ambulância Aviatura Você tem que ficar esperto Se os caras Vêm atrás Você dá espaço Os caras tá na correria Tá indo salvar a vida Se você ficar atrapalhando os caras É foda Tem que sair da frente Você vê a ambulância Atrás com a sirene Irmão Entra pra acostamento Sei lá, velho Dá passagem Dá passagem Não atrapalha os caras não A relucação Agora começou a andar O cara vazou pra frente Agora essa baixada Aqui eu pego O 120 Mas vem um pouco Ah, nem precisa Vim pra trás Ó, eu tô em pé Tô normal Não tô abaixado Nem nada 110 115 Beirou 120 Beirou Chegou 120 não Aqui tem outra baixada Vamos ver se nessa nós Nós pego 120 Sentado de boa Sem abaixar Se nada Só Vamos lá Vamos lá 100 Acelerando Acelerando 110 115 Isso aí 115 Sem Se abaixar Nem nada Mas isso aí Rapaziada Rolêzinho aí Bem tranquilo Fui Saindo de casa ali Pra pagar umas contas Falei Cara, vou Vou dar um rolê de moto Na delay Desfilar ali no centro Com ela limpinha E pegar a BR Pra nós dar aquele acelerador Porque acelerar é um negócio Que eu gosto pra caramba É que hoje Eu ainda tô mais calmo Bem de boa Acordei Faz muito tempo não Entrei de férias Ah, o pai tá de férias Vai ter rolê demais Essas férias aí Então assim, eu tô bem tranquilo Tô bem de boa Tava precisando de umas férias mesmo Os dias tem sido bem estressantes Então você tem que dar uma Você tem que dar uma parada Sabe? Senão você Você funde o motor aí Sua cabeça Então você tem que dar aquela acalmada Dar aquela segurada Ó, isso daí tudo que vocês estão vendo aí Tô falando do mato não Tô falando dessa fumaça aí Que tá tendo muita queimada pra cá Tá feio a situação Olha, que tristeza Essa época aí a galera queima Os mata aí, né? Os pastos Aproveita e queima tudo, mano Aí sobe essa fumaça Não fica um negócio feio, cara É tenso, essa época do ano é tenso Os cara queima aí E às vezes as queimadas Até passam, né? Do controle Fica Sei lá, fica fora de controle Aí fica um negócio estranho Mas rapaziada Eu vou parando por aqui, cara O vídeo eu acho que já tá Já tá bom, mano Dá uma aceleradinha aqui Curtir um pouco Velho, se você tá curtindo os vídeos aí do canal Se você curte o conteúdo aí de moto, mano Se você gosta de conteúdo de moto em geral, velho Pô, se inscreve aí, mano Me dá essa força aí Gosto muito de fazer essa parada aí Eu gosto muito de gravar os vídeos De andar de moto Gosto muito de fazer projetinho de moto, cara E, mano, nós tá aí só no começo Ainda tem muito pra vir Ainda vou... Tô planejando que moto que eu compro Pra nós fazer um projeto massa E é isso aí, rapaziada Muito obrigado por assistir E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.